Comunicação assertiva para cada tipo áurico do desenho humano. Se você é mulher, você gostaria de tornar magnética, você precisa ter uma comunicação coerente com a sua intenção, com aquilo que você deseja. Então, eu vou recapitular os cinco tipos áuricos do desenho humano e falar um pouquinho sobre eles. Projetoras, geradoras, geradoras manifestantes, refletoras e manifestadoras. Mas vamos entender um pouquinho o tipo áurico, a forma como você atrai, pra você entender também como você comunica. Geradoras, a sua aura é aberta, atraente e envolvente. Geradora manifestante, a sua aura é aberta, envolvente de multipotenciais. Projetora, a sua aura é focada, ligada e absorvente. Você tem uma visão de águia, você consegue ler as energias de pessoas e de ambiente. Manifestadora, a sua aura é impactante, fechada e repelente. Ou seja, você vem impactar o mundo e iniciar movimentos. Refletora, a sua aura é resistente e seletiva. Você vem refletir os outros tipos áuricos. Qualquer opinião não solicitada, ela é invasiva. Então, se você quer ter uma comunicação assertiva, você precisa entender que existem dois movimentos. Você dar a opinião e você falar sobre si. Sendo que a geradora, ela tem uma aura envolvente. A manifestadora, ela tem uma aura penetrante. Então, a manifestadora sempre tem que falar, sempre tem que dar opinião. Não, porque qualquer opinião não solicitada, ela é invasiva. Isso, independente do tipo áurico. Então, existe uma forma de você comunicar, respeitando o seu tipo áurico e respeitando também a relação com o outro. Para você não ser invasivo, você precisa começar a pedir permissão para falar. Posso te dar um conselho? Posso fazer uma observação? Posso fazer uma reflexão? Só que é importante. Você não tem que falar esta frase, né? Bia, posso te dar um conselho? E já fala o conselho. Você tem que esperar a pessoa receber para que ela fale sim ou não, para que aí sim você fale o que você gostaria. Porque se você fala, Bia, eu quero te dar um conselho. E você já falar o conselho, você não está respeitando se eu quero receber esse conselho. Marcas pessoais precisam saber se comunicar. Porque você está, a todo momento, colocando a sua marca no mundo. Então, no momento que você começa a ser muito invasivo, você pode começar a repelir trabalhos, situações, convites. Porque a sua comunicação é um ponto de impacto com as pessoas. Uma outra forma de você ter uma comunicação assertiva, antes de eu falar dos cinco tipos áuricos, é você falar sobre si e não o que a pessoa fez. E quando você fala, você fez isso, você está acusando a pessoa. No momento que você acusa a pessoa, automaticamente essa pessoa, ela levanta um escudo. Ela fica na defensiva. Você tem que ter muito cuidado com a sua comunicação, pensando que as pessoas podem começar a se reativar com aquilo que você vai falar. Então, se você acusa uma pessoa, automaticamente ela vai levantar o escudo para conseguir ali se defender. Então, a comunicação assertiva é aquela que você não coloca as pessoas em lugares onde elas precisem se defender da sua fala. Por exemplo, você fez isso. A pessoa automaticamente vai querer se defender. Você pode mudar para Eu me senti assim quando isso aconteceu. Olha o tom. Olha o tom da marca. Olha o tom da comunicação. Olha o tom para a relação. Então, quando você acusa uma pessoa, automaticamente essa pessoa reage. Então, eu vou falar agora a comunicação assertiva para cada tipo áureo. Geradoras, quando você quer falar sobre você, você pode levantar o Eu me sinto. Eu sou isso. Eu me permito isso. Essa é uma forma de você estar envolvendo as pessoas na sua comunicação. O eu me sinto é muito seu. É muito nosso que eu também ser gerador. Então, quem é gerador aqui, bota a hashtag Sou do seu time. Então, você está conectada com o seu sentir. É o sim e não interno. Sim é sim e não é não. Então, quando você tem essa comunicação do Eu me sinto. Eu me permito. Você está sendo assertiva junto com o movimento da sua aura e junto também com a relação com os outros. Se você é geradora manifestante, essa comunicação muda um pouco. Você não fala, eu sinto. Você fala, eu sinto tudo isso. Eu me permito tudo isso. Eu sou tudo isso. Você envolve o todo. Você inclui todas as partes suas que as pessoas falam que não pode ser, que tem que ser uma coisa ou outra. Então, a sua comunicação assertiva é quando você consegue englobar todas essas partes. E aí, essa é a comunicação que você consegue respeitar o seu tipo áureo. Já se você é uma projetora, vai pedir uma permissão para falar. E a projetora, ela precisa pedir permissão. Ela é das mais que mais precisa pedir uma permissão. Porque ela geralmente tem uma visão de águia. Ela vê aquilo que ninguém vê. Então, ela já quer falar. Mas ela tem que esperar o convite. Então, quando pedirem a opinião dela, ou quando ela quiser dar uma opinião, ela precisa ter uma permissão. Posso fazer uma observação? E a comunicação da projetora é Eu observei isso. Eu pensei isso. Eu me atentei a isso. Eu considerei isso. Vem do campo da ideia. A projetora, ela pega aquilo que já existe e ela transforma. Então, observei, me atentei, considerei, considerei o que já tinha. A comunicação da projetora vem do campo da ideia, da observação daquilo que já existe, mas com uma pequena lapidação. Vamos agora para a manifestadora. A manifestadora é um pouquinho mais difícil de entender, então eu vou precisar um pouquinho mais de atenção de vocês. A manifestadora, ela tem uma aura penetrante, impactante. Então, ela tem que ter muito cuidado com a comunicação com o outro. Por quê? Porque se ela tem essa aura impactante, penetrante, ela pode gerar movimentos onde a pessoa sempre vai estar com o escudo perto dela. E, geralmente, a manifestadora, ela, muitas vezes, em situações da vida, tem pessoas que não gostam dela e ela não entende o porquê. E não é nada que ela faça, porque ela nunca fez nada, mas é essa energia que penetra. A manifestadora, independente se ela tem essa energia penetrante, se ela está querendo comunicar algo para o outro, uma crítica, uma opinião, ela também pode usar a permissão para que, quando essa mensagem para outra pessoa, ela já chegue porque ela autorizou que chegasse. Só que a manifestadora, ela tem a energia da ação, do movimento. O que ela tem que fazer para ter uma comunicação assertiva é, em determinados momentos, ela pedir essa permissão, se for algo para o outro. Se você está querendo comunicar que você vai fazer, a manifestadora, ela já tem que ir para um outro viés, que aí é o viés dela de ação, que é, eu quero isso, faço isso, eu entrego isso, eu decido isso, eu afirmo isso. A comunicação da manifestadora é de afirmação, é de concretude, é de direção. Quanto mais ela tiver uma comunicação assim, mais ela vai ser respeitada, mais ela vai ser admirada. Mas, quando ela tiver dando a opinião para outra pessoa, ela pedir essa permissão para que essa pessoa, ela esteja aberta para receber, para não gerar esse ruído de comunicação, onde a pessoa levanta uma barreira, levanta um escudo, e tudo que você fala, ela vai rebatendo, rebatendo, rebatendo. E temos a refletora. A refletora, ela elege. Então, ela tem uma comunicação onde ela é seletiva. Então, a comunicação dela é, eu escolhi isso, ou seja, eu estou sendo seletiva. Eu preferi isso, eu priorizei isso. Então, a comunicação da refletora é sempre elegendo, ela vai sendo seletiva no que ela vai escolhendo. Lembrando que uma comunicação assertiva, ela tem um outro biais, um outro ponto, que é respeitar a hierarquia ou a troca de uma relação. Então, uma comunicação assertiva é aquela que você respeita o seu tipo áurico, mas também você respeita a relação que você tem com o outro. Então, essa relação é de troca ou essa relação é de hierarquia? Por exemplo, uma relação de troca, você muitas vezes vai pedir uma permissão, sustentar a espera dessa permissão, abrir esse espaço em branco para a pessoa poder responder. Então, você vai dar um pouco, você vai receber, você vai dar, você vai receber e por aí vai. Isso é uma relação de troca. Quais são as relações de troca? De amizade, colegas, um relacionamento amoroso, você é casado, é uma relação de troca. Mas existem também as relações de hierarquia, que, por exemplo, quando você tem um filho ou a sua mãe ou um chefe, então existe um professor, são relações de hierarquia. Existe uma pessoa que dá uma direção, que dá um comando, que impõe. Então, você não vai perguntar, por exemplo, para um filho seu, dependendo ali do momento, né, da criação. Filho, posso te dar uma sugestão? Não. Filho, é isso. Filho, é... não sei o quê. O chefe, ele vai também impor um pouco mais, porque ele está num lugar onde permite que ele tenha uma comunicação, onde ele dê uma direção. Faça esse pequeno movimento, perceba a forma como as pessoas começam a te tratar, como você começa a construir uma relação com as pessoas de um outro tom. Então, é esse o vídeo dessa semana, e semana que vem tem mais. Espero que tenham gostado. Beijo.